Diz que a gente acaba, tu me mostra um exemplo de eu praticando ódio nas redes? Não conheço nenhum. O que é ser fascista? É sem bote, te olha nos férios. Além de feio, eu sou fascista. Bom, então ela me julgou de feio, então por isso eu sou fascista. Ele chamou de garota bonita. Destacar atributos físicos de uma mulher no ambiente de trabalho é uma atitude machista? É parte de uma cultura machista. Além de feio, eu sou fascista. Fui deputada há muito tempo, né? Sou deputada já há 14 anos. E é sempre bom dizer que quem não precisa, né, os que tem mais privilégios são os multimilionários que fazem política. E nessa eleição, nós teremos uma entrada de muitos milionários na política.